Galera, eu estou encontrando uma ídola da minha infância. A Jussara Marques foi a maluca na TV Cruze e também fez vários personagens na dublagem como a Pan e muitos outros. Vamos conversar um pouquinho disso. Jussara, quanto tempo de carreira tem agora? Eu comecei quando eu tinha 9 anos, são 21 para 22 anos quase. Você pode lembrar um pouco dos papéis mais importantes que você fez na dublagem? Que a galera mais pega? Não, faz essa voz, essa voz. De praxe é a Pan, do Dragon Ball, que eu fiz por um tempo, a Helga, do Rei Arnold, as gêmeas Olsen, Ashley e Mary Kate, a Hayley, do Modern Family, tem bastante coisa. É tanta coisa que eu não lembro mais. Duplar gêmeas é mais difícil? Você grava uma de cada vez ou é só as duas juntas? Uma de cada vez, porque geralmente elas tem personalidades diferentes ou até timbres diferentes, o jeito de falar e tal. Então eu acabo geralmente gravando uma completa, o filme completo e depois eu volto e faço a outra. Vamos desistir de ser criança, é uma tarefa difícil de fazer. Não podemos desistir de ser criança, é contra as regras. Você, de certa forma, é ainda jovem, mas você já deve ter escutado pra caramba a frase, você marcou a minha infância. Como é escutar isso? Ah, é bem esquisito, tipo um marmanjão desse chegar e falar isso. Não, mas tudo bem, bom que o tempo passa pra todo mundo, não é só pra mim, então você também já tá se sentindo velhinho. Exato, a gente teve a infância mais ou menos na mesma época e tal. Pois é, e qual é aquele personagem que as pessoas mais pedem pra você fazer voz? É a Pan mesmo? Ah, é a Pan, é a Pan, porque eu acho que é mais marcante ter um público mais fiel, sabe? Porque as mesmas coisas que a gente faz, tipo o Disney Channel, que eu faço a Jessie, por exemplo, é um público infantil. Agora o público que vem atrás mesmo, que quer saber, que quer comentar, geralmente é o público um pouco mais velho. Então o Dragon Ball acaba pegando mais esse público, né? Quando meu avô partiu com o Shenlong, ele estava vestindo isto. É melhor guardar com carinho, Pan. O quê? E a gente vê que você tem uma voz um tanto jovial, pra personagens mais novos mesmo. Isso aí pra dublagem deve ser um bem muito forte, né? Sim, na verdade isso é um pouco complicado, porque eu já tô com 32 anos, mas agora que eu comecei a fazer personagens um pouco mais mulheres mesmo, né? Tipo da minha idade. Geralmente eu faço mocinhas de 16, 17 anos. E acaba sendo um pouco frustrante, porque não é tanto desafiador, sabe? É legal a gente fazer uma atriz mais densa, um personagem da sua idade e tal. Bom, enfim, mas isso tá migrando, tá rolando. Teve aquela atriz que você sempre quis dublar e nunca deu? Que eu sempre quis dublar? Isso vai ser impossível, dublar a Mary Striep? Não dá, né? Não tem um match de voz. Mas quem sabe? Ela tá rejuvenescendo, eu tô envelhecendo. Quem sabe uma hora a gente se encontra. Tá, tudo bem, sabe? Você tá certa e eu não vou servir. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. E é claro, certamente você é muito parada na rua. A pessoa conversa muito sobre o seu trabalho no Disney Crush. Assim, qual era a idade que você tinha quando você começou a fazer aquele trabalho? E a galera realmente para muito pra falar com você sobre isso? Então, o Cruze eu comecei quando eu tinha 12 anos. Eu fiquei dos meus 12 aos 18 lá. Fiquei por 6 anos. E, olha, hoje em dia não param mais tanto não. Acho que já passou um pouco. Muitas vezes, assim, eu tô na fila pra comprar um sanduíche, falo, alguém olha e repara na minha voz. Mas pelo Cruze já acho que a imagem já não tá mais tão vinculada assim. Hoje em dia é mais pela voz. Quando você fala bem alto, não, você tá reclamando com alguém, oxe, essa voz aqui eu conheço. Exato, exato. Na fila do pão, não, eu quero dois pãezinhos. Sou eu a maluca, vim aqui pra sacudir esse rap lixo. O Caele até que é bacaninha, mas um pouco machista. Garota tem mais jeito pra ser jornalista. Eu tô no DCL de moda muito legal. No verão a tendência é o vegetal. Um dublador excelente. Isaura Gomes. Uma atriz fantástica. Mary Streep. Um filme muito legal. Os Goonies. Um prêmio que você gostaria de ganhar se você participasse na TV Cruze. Eu queria ganhar de cabelo mais comprido do mundo. Um talento que você adoraria ter, mas infelizmente não tem. Habilidades manuais. Tipo, cozinhar, essas coisas não. Não, cozinhar eu cozinho bem, mas fazer coisas com a mão. Tipo, fazer origami, fazer... Pintar, eu não consigo. Nem jogar handball, nada. Com as mãos eu não sou boa. Pra finalizar, eu queria que você soltasse um Kamehameha pra galera. Uma voz da Pan. Consegue fazer? Bora lá? Vamos tentar. Kamehameha! É isso aí, galera. Essa foi a Jussara Marques. Muito obrigado por sua participação. E, é claro, muito sucesso pra você. Vamos finalizar daquela forma, a TV Cruze. Que tal? Valeu, galera! Cruze, cruze, cruze! Tchau!